A história é escolha. A história não está escrita nas estrelas e não é destino, não é destino dos brasileiros serem menos ou mais, ou fracassados nas suas construções históricas, ou coitados, só são autoritários, não faz parte, não é nosso destino. Então, se a história não está escrita nas estrelas, ela está nas nossas escolhas, a sociedade precisa conhecer a sua herança para que ela possa mobilizá-la e fazer as escolhas. Não tem jeito de eu fazer as escolhas sem saber que eu tenho uma herança e que eu posso escolher nessa herança. Então, o historiador é muito, muito, a gente não pode contar isso para o governo. Mas o historiador é muito perigoso, não é um historiador perigoso, são os historiadores, porque são eles que vão nos ajudar a encontrar a nossa herança e a fazer as nossas escolhas. Eu tenho uma formação acadêmica muito própria. Eu acho que é porque eu fiz jornalismo na PUC de Minas, num momento em que o curso de comunicação da PUC era muito legal, porque era o período da ditadura nos anos 70, né? Segunda metade dos anos 70, e muita gente que estava, a PUC abrigou muitos intelectuais que eram perseguidos ou que tinham dificuldades de se arrumarem posições. Então, por exemplo, eu fui, agora você vê, eu fui aluna de redação do Sérgio Santana, o escritor, né? Claro que todos eles olhavam para mim como isso não vai dar em nada. E ele tinha razão, mas foi um privilégio. Eu tinha um curso de redação com o Sérgio, então era bacana. Ele quase enlouquecia a gente, mandando ler, 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 e foi muito legal. Eu fiz um curso de história do teatro lá na comunicação com o Alcione Araújo, que estava na época escrevendo sobre Neblina, Luz Baixa. Então, fiz um curso de editoração com a Maria Mazzarello, que é uma grande editora de Minas e do Brasil. Então, foi um momento, assim, que a PUC fez uma coisa muito legal, que foi trazer esses professores, e isso me formou de uma maneira muito boa, né? Assim, muito boa no sentido de abrir minha cabeça, abrir minha cabeça. E fiz história na Federal que era o oposto, era ao mesmo tempo. Então, tinha essa coisa completamente aberta, criativa, olha lá, sabe? O céu é o limite? Lá se desatava a imaginação. Na Federal era um curso bem heavy metal, né? Embora tenha sido um curso muito importante, porque eu acho que juntou as duas pontas, a ponta de como é que você olha o documento, como é que você faz isso, sabe? De uma forma... Então, eu tive professores assim, muito heavy metal, mas muito bons na história. Então, acho que foram um pouco os dois extremos da formação, né? Não sei se isso tem a ver com a maneira como eu tento trabalhar hoje, mas eu aprendi a olhar o documento lá com eles. E a Federal, o curso de História, ia no máximo até a Revolução de 30, quer dizer, não tem esse negócio de estudar História hoje. Então, contrabalançava. Por outro lado, a Federal era um... fervia com relação a movimentos culturais, a maneira como o DCE, o movimento estudantil, criou formas de resistência à ditadura, mobilizando ferramentas da cultura, né? O que também tem a ver. E tem uma coisa que é bacana, que foi bacana para mim, pelo menos, eu nunca participei de uma organização política, nunca fui filiada a nada, mas eu participei no movimento estudantil de uma tendência, como a gente dizia na época, que era liberdade e luta, que era mais... Libilu, que era mais radical, mais porra louca, mais... e mais preocupada com o campo da cultura, tá? Então, algumas coisas... eu nunca... eu fui ler Walter Benjamin por conta da influência da Libilu, né? Eu fui, eu me encontrei, eu fui encontrar a Camille por conta da Libilu. Então, a Libilu abriu o terceiro, uma terceira ponta, entendeu? Dessa trajetória meio maluca. E aí, talvez eu estivesse também procurando algumas coisas, né? E aí, na pós-graduação, eu ainda fiz a ciência política, eu fiz o mestrado na Federal, mas eu tive o prazer, eu dei sorte. Então, você vê, eu peguei a PUC num momento bacana, eu peguei a Federal num momento mais heavy metal, no curso de história, mas que foi importante para ensinar o documento, a ler os documentos, a pensar a história de uma maneira mais formal, mas era uma Federal muito efervescente. Encontrei a Libilu, que me abriu esse olhar bacana, esse olhar amplo sobre o mundo do pensamento, e fiz o que eu vou chamar aqui do antigo Iuperge, que era o Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro, que ali era um lugar que acabou, como era, acabou, mas era um lugar incrível, porque fervia, sabe? O pensamento fervia ali dentro. Ali, sim, ali dava para você reunir as várias pontas, criar, ao mesmo tempo, a ponta da imaginação e a ponta do conhecimento, com um grau de exigência muito alto. Tinha professores ali que, sabe, não eram... Wanderlei Guilherme dos Santos, César Guimarães, então eu tive grandes professores no Iuperge, com um grau de exigência muito alto, e, ao mesmo tempo, Sérgio Abranches, com um grau de estímulo à criatividade muito grande. Então, essa formação meio eclética ajudou, eu acho, a abrir para várias áreas, sabe? O meu lado de olhar para a literatura, minha preocupação com a literatura, com a imaginação, com o cinema, talvez venha do que eu aprendi na PUC, se a gente quiser pensar assim, mas essa coisa da ciência política, da atualidade, do pensamento brasileiro, certamente vem do Iuperge. E que era exigente, então, isso foi importante. Eu lembro que a gente tinha uma prova no Iuperge que era apavorante, porque eles te davam... Não, era apavorante aquilo. Eles te davam um tema para você... Olha, vê se pode. Para você escolher... Para você escolher, não, você sorteava um tema, que era, por exemplo, o meu tema foi Virtua e Fortuna. Então, você saía de Maquiavel, o que eles esperavam de mim? Que eu saísse de Maquiavel e chegasse e trouxesse o conceito até hoje. Então, alguns... O Luiz Eduardo Soares, que foi da mesma época, fez um texto maravilhoso quando ele fez essa prova, que publicou, sabe? Algumas pessoas faziam texto bacana o suficiente para o Iuperge achar assim que valia a pena publicar na revista do Iuperge, sabe? Mas olha que legal, depois que você passava por um percurso desse, alguma coisa você tinha que aprender, né? Eu cheguei nos meus temas pelo presente mesmo. É como se eu tivesse... Eu fico meio... Acho meio estranho ficar falando isso de mim, mas eu não estou me reconhecendo muito e falar isso, né? Mas é como se eu estivesse pensando assim, olha só, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, aí eu preciso entender... Eu sempre volto ao passado com determinadas perguntas. Eu não... Tem historiadores que voltam ao passado pelo prazer de voltar a algum lugar do passado. Eu não. Eu nunca volto pelo prazer de voltar a algum lugar do passado, não. Eu vou ao passado porque eu tenho algumas coisas para perguntar para ele. Aprendi isso com o Evaldo, mas aprendi isso lá atrás também. Um pouco intuitivamente, depois, mais para frente, o Evaldo me disse isso. Ah, mas isso é porque a gente volta ao passado, mas você tem que saber perguntar, porque senão para onde você vai no passado? Você vai se perder no passado se você não tiver as suas perguntas para te guiar no passado, né? O D'Arto também diz isso, eu acho. Então, eu tenho algumas... Eu tenho perguntas. Talvez essa formação do tempo da ditadura, da segunda metade dos anos 70, com a comunicação e consciência política, me fazem fazer perguntas muito relacionadas ao Brasil e ao tempo contemporâneo. Por que as coisas são dessa maneira? Eu quero entender por que isso está acontecendo, sabe? Então, aqui é um pouco a história da espanhola, da gripe espanhola. A gente, Lília e eu, fizemos isso. Perguntamos ao passado, será que tem alguma coisa que nos ajude a entender isso que está acontecendo aqui, que a gente achava que ia durar três meses, tá? Então, acho que reúne essa coisa, quer dizer... E é sempre o Brasil. Eu não consigo muito pensar assim, ah, vou... Eu acho que eu tenho um texto que eu fiz mais sobre a Revolução Americana, mas aí era o republicanismo, que é uma questão importante, que me interessa de pensar no campo das ideias e tal. Então, eu fiz lá a Revolução... Fiz um texto sobre a Revolução Americana. Mas essa coisa assim de... Eu quero mesmo pensar o Brasil, entendeu? Claro, nas suas conexões, nas ideias, não é o Brasil fechado. Mas eu não consigo escrever sobre os Estados Unidos hoje. Então, por exemplo, eu estava vendo um texto... A Ciência Política faz isso, né? Tem um livro muito legal do Sérgio Abranches, o último, que é o Tempo dos Governantes Incidentais, em que ele fez um negócio assim que eu falei, pô, cara, sacana, como é que faz isso? Eu queria saber fazer isso. O tempo todo a gente é um cara, é um cara pensando, um autor pensando, do Brasil, o ponto de vista é do Brasil. Mas ele está olhando para o que está acontecendo em vários países do mundo. Então, o que é inteligente no livro não é só a análise do que está acontecendo no mundo, mas é o fato de ele estar olhando a partir do Brasil. Então, você sempre volta, ele te dá as ferramentas para você voltar, mas ele está olhando para fora. e eu não tenho essa competência, não, sabe? De fazer esse leque. Bom, também é o Sérgio, é o professor e eu sou aluna. Então, ele foi o professor de análise política, então, ele que faça. Mas é muito legal. Isso eu não sei o que a Ciência Política faz e que funciona bem, porque nos abre e fecha. Eu talvez tenha tentado fazer um pouco mais isso, mas de uma forma muito limitada. O ser republicano no Brasil colônia, ele põe as ideias em movimento, mas eu não discuto lá. Eu quero discutir o movimento das ideias quando elas chegam aqui, entendeu? Eu acho que tem a ver com o final da ditadura, quer dizer, toda a efervescência da segunda metade dos anos 70, quando eu estava lá entrando, fazendo vestibular, entrando na universidade, e o início da década de 80, onde você tem uma discussão muito intensa sobre a democracia, talvez seja um dos momentos mais ricos. Alguém precisa escrever sobre isso. Isso é uma coisa que eu tinha vontade de escrever uma história da democracia no Brasil, mas eu tenho vontade. E aí eu tenho estudado isso, e esse momento é um momento muito rico, porque é um momento em que a gente muda, inclusive, a ideia de democracia. Democracia não é mais um meio para eu chegar a uma outra forma política, como era nos anos 60. A democracia é um meio, a democracia burguesa, ela via adjetivada, é um meio para nós chegarmos a uma sociedade que é a sociedade socialista. A virada, a redemocratização e a luta pelas liberdades democráticas, ela traz uma ideia forte, que é a democracia é um fim em si mesmo. E aí você muda completamente o que você está entendendo por uma sociedade democrática. No caso, então, essa era uma questão muito forte para todo mundo. Mas nós percebíamos, e a partir daí em vários momentos, é que não se conseguia responder a determinadas preocupações do meu tempo, que eu e outras pessoas tínhamos. Quer dizer, tá, mas a democracia não forma o bem comum. Mas a democracia, o cidadão democrático é diferente do cidadão que a gente estava estudando lá na história. tinha uma coisa que é a descoberta de que a república não era só o invólucro da democracia, mas a república tem todo um conjunto de ferramentas que ampliam a ideia de liberdade e que ampliam a ideia de democracia. E aí tem a ver com o fato de você ter uma república no Brasil que é oca, uma república que falhou, ela é só esse invólucro, e a descoberta com o pessoal principalmente da filosofia, o Newton Binhoto, o Sérgio Cardoso, da tradição republicana. Quer dizer, olha, esse negócio de república tem um universo aí para a gente pensar. Na verdade, eu comecei a pensar nessa história de república no Ilperge, porque se falava um pouco, Vanderlei e Guilherme chamavam atenção para isso. Não se pode pensar, ele era um cara preocupado em pensar a democracia, mas ele achava importante fazer essa, chamar a atenção dos alunos dele para estudar a tradição republicana para você entender a democracia. Então, tem uma coisa no Ilperge, tem um encontro com gente como o Newton Binhoto, que na época também estava fazendo pós-graduação, voltou da França com a discussão do Maquiavel, o Maquiavel republicano. Então, tinha um assunto ali que me interessava e que me ajudava, ajuda todos nós a pensarmos por que a república no Brasil não se realiza. Aí comecei a pensar, bom, ela é oca, mas isso mais recentemente, porque tem que estudar. Aí fizemos vários percursos, nós criamos um grupo de pesquisa, que era os repúblicos, com o Newton Binhoto, então tinha filósofo, gente da letras, tinha um cara fantástico, tem um cara que continua, que é o Vander, então, esse grupo, o Vander Miranda, então, esse grupo começou a pensar as ideias nas suas diferentes chaves. Então, tem historiador, que era o Marcelo Jasmin, o Vander Miranda das letras, pessoal da filosofia, como o Newton Binhoto e o Sérgio Cardoso, e a gente fez dois livros, depois fizemos um terceiro, que são as matrizes do republicanismo. Então, a gente fez, na verdade, fizemos três livros para trazer essa tradição republicana para o Brasil e começar a pensar sobre ela. Então, foi esse grupo que me deu o chão para que eu pudesse estudar e lidar com uma coisa que eu ficava muito desconfortável, que era pensar assim, por que essa historiografia fala tão mal da conjuração mineira? Por que ela é sempre menos, a conjuração mineira? O que é isso? Então, foi quando eu entendi por que parte da historiografia é tão rasa sobre a conjuração mineira, e eu fiquei muito interessada, e aí eu entendi as conjurações, aí eu fui buscar a tradição republicana no Brasil. O que é a tradição republicana no Brasil? A república no Brasil é um mal-entendido, como diria o Sérgio Buarque de Holanda para a democracia, um lamentável mal-entendido. Mas existe uma tradição republicana. Aí eu voltei ao passado, ou não existe? Aí eu voltei ao passado atrás da tradição republicana. E aí foi muito legal, porque aí tinha a conjuração mineira com outra, você enxerga a conjuração mineira. Sem essa visão aí da historiografia, dessa parte da historiografia, você enxerga uma conjuração que eu não... Quer dizer, claro, que essa parte da historiografia não considerou, porque talvez por ser muito atravessada pela tradição marxista, e dizer que era... E separar as coisas assim, ah, então, se tiver dois ou três proprietários, aí já é coisa de elite. Então, não se fala da conjuração do Rio de Janeiro, porque você tem um círculo letrado muito grande. E aí, embora se diga a conjuração baiana, não, essa é popular. É, mas também tem um círculo letrado muito grande e grandes... E a elite baiana está... Parte dela está presente na conjuração baiana. Depois eu descobri Pernambuco, a Revolução de 1817. Então, sabe? Aí o doutor Alberto da Costa e Silva me mandou procurar um documento fantástico sobre Palmares, e aí ficamos... Lá fomos nós discutir, porque o documento falava que Palmares era uma república. o que isso significava, o que estava na cabeça do governador para chamar Palmares de república. E aí eu tive dois grandes historiadores que faziam muita maldade comigo, na época que eu estava fazendo ser republicana, e a quem eu devo muito. Eles são o máximo. Um é o Alberto da Costa e Silva, que falava para mim assim, não, mas então, vamos pensar aqui, olha só, você não pode imaginar que Palmares esteja reproduzindo a tradição ocidental. Então, isso significa que você tem que pensar que Palmares, quando esse governador, doutor Alberto, jamais falaram em um cara, quando esse governador está falando que Palmares é uma república, o que ele está vendo em Palmares, sabe? Aí eu ia lá procurar o que estava vendo, falava, doutor Alberto, o senhor acha que eu estou vendo direito? Não, melhorou muito. E o outro personagem, o outro historiador, quem o ser republicano, inclusive, é dedicado, é o Evaldo Cabral. Aí é o gênero Evaldo Cabral, que fala a coisa para você, te dá todos os caminhos e fica olhando para você fazer a pesquisa e ele pôr defeito, entendeu? Então, foi muito legal, porque a coisa do livro do Tiradentes, que tinham dois exemplares, que o Kenneth Maxwell e eu, e a Júnia, e todo mundo pensamos assim, ah, o segundo exemplar foi queimado em Minas, quando o Embolo Sábio chegou e tal. Aí o Evaldo, assim para mim, você acha mesmo que foi queimado? Porque olha aqui, aí foi me mostrar, apareceu o livro assim, em Pernambuco, na Revolução de 1917, pá, 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 pá. Aí eu falei, Evaldo, como você sabe isso tudo? E não escreveu. Primeiro, não vou escrever sobre os mineiros, porque os mineiros que se virem com os mineiros, sabe o jeito? E aí ele mandou, aí falou, vê se você acha de onde veio esse livro, né? Aí eu fiquei louca com essa coisa e fui pesquisar. Aí achei um cara que ele me indicou, falou, pesquisa nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. e ele sabia, ele estava me botando para trabalhar, mas ele sabia já, eu tenho certeza que ele sabia. Aí achei um mineiro que estava na franja da conjuração, que foge e reaparece lá em Pernambuco em plena Revolução de 1917. Então, provavelmente, tem uma conexão. O que eu não tive condições de fazer ainda foi ir a Pernambuco, especificamente para ver isso? E esse cara foge depois para os Estados Unidos. E eu tinha vontade de ver se a gente conseguia localizar o que aconteceu com ele lá. E aí o Evaldo, então, dirigiu o meu olhar. O Evaldo tinha uma... Presta atenção, pesquisa isso, olha Pernambuco. E o Evaldo falo, né? O trem fica vendo se você for estudar direito, né? Então, aí fala para você assim, já viu lá? Por que na República do Crato? Aí você fala, putz, República do Crato. Nunca ouvi falar da República do Crato. Aí você vai estudar. Então, eu tive essa coisa muito feliz que foi poder conversar com historiadores como Evaldo e Alberta Costa e Silva. Continuo podendo, continuo conversando, entendeu? Mas é porque... Porque eu não sou boba. Eles, azar deles, jamais se livrarão de mim. Mas o olhar deles é diferente. A maneira como eles te ensinam a pensar a narrativa como um recurso para escrever a história, para contar sobre a história, sabe? Como é que você trabalha? Qual é a importância da narrativa? Os dois fazem isso, né? A gente pode dizer que, no caso do doutor Alberto, a gente não deve considerar que ele é historiador, porque o cara é poeta. Como é que você vai escrever igual ao Alberto Costa e Silva? Aquele Castro Alves dele é impossível. Aquilo ali é deslumbrante, quer dizer, covardia. Mas o mestre da narrativa hoje, eu acho, que é o Evaldo. Então, como é possível um historiador... Eu lembro que fiquei assim, deslumbrada quando vi isso. Como é possível um historiador escrever um livro como O Nome e o Sangue? Porque aquilo ali é um livro em três camadas. Uma pessoa que não seja historiadora, mas tem interesse por história e tal, pode ler O Nome e o Sangue? É como se fosse um romance policial. Então, é o rapaz lá, o cara que quer, que é o segundo filho, ele quer receber a ordem de Cristo para ele ter um recurso financeiro para o resto da vida. Para isso, ele precisa provar que ele não tem sangue nem negro, nem judaico. E aí, quando ele levanta a árvore genealógica dele, ele encontra a vovó. E vovó era, tinha. Então, ele precisa fraudar a árvore genealógica. E aí, então, esse é o enredo policial. Como é que o cara faz a fraude? Como é que ele vai enganar o santo ofício? Essa é a primeira camada, você lê, e é sensacional. A segunda camada é como é que você vive no período colonial, na periferia do Império Português. Então, você tem uma segunda camada ali, que é, digamos, o viver em colônias, mas não é qualquer colônia e não é em qualquer momento. E a terceira camada é a disfarçatez das elites coloniais, da elite colonial. Então, repara, aí eu falei, como é que esse cara faz esse livro? E o que permite a ele engatar essas três histórias, essas três camadas, é a narrativa. Trabalhamos muito mal os eventos, os acontecimentos no passado que lidam com a ideia de liberdade. Então, de novo, eu acho que o traço... Em algum momento, a gente precisa estudar isso, mas o traço, talvez, que tenha marcado, a partir dos anos 70, 80, esse traço que eu estou chamando das diferentes variantes da tradição marxista, que tenha marcado a nossa historiografia com um determinado tipo de eixo, tirou de cena, em parte tirou de cena. Em parte, talvez, as pessoas quisessem combater a historiografia anterior, do início do século XX e tal, que era uma historiografia mais centrada em evento. Então, talvez a combinação entre historiografia centrada em eventos, essa do século XX, e a tradição marxista, e o fato de que o republicanismo não forma a sua tradição no Brasil, ela está, ou pelo menos, não forma escancaradamente, vai fazer com que, olha só, a questão da igualdade seja um ponto fundamental, não só pela luta pela redemocratização, mas pelo fato de que esse é um país fundado na escravidão. Então, o tema da igualdade é um tema muito forte. A nossa é uma sociedade muito desigual. E a igualdade é o princípio democrático por excelência. E se o que estava em jogo era a democracia, combinada com tudo isso que estou falando, a questão da igualdade é fundamental. Mas aí, então, fica claro por que nós estamos, por que as pessoas estavam tão preocupadas em fazer esta discussão. por outro lado, ter velado os acontecimentos que fazem a discussão da liberdade e que se deparam, inclusive, como é que eles vão lidar com a igualdade? Todos eles, todas as conjurações e a Revolução de 1917, etc., todos eles vão ter que se deparar com a questão da igualdade e da escravidão. Todos vão ter que lidar com isso. o fato de não ter um pensamento, a formulação de um pensamento abolicionista não vai impedir que essa questão seja colocada. Acho que foi o doutor Alberto da Costa e Silva que disse isso também, e acho que ele tem razão, que o grande debate do final do século XVIII e início do século XIX que a gente tem que resgatar é a tensão insuportável entre liberdade e escravidão. Entendeu? Então, como é que se... Como é que uma sociedade escravista como a nossa foi obrigada na Revolução de 1917, entre 1917 e 1923, a se deparar com o problema dos libertos e dos escravizados? Qual é o limite dessa república? Isso vai ter que ser discutido em Pernambuco, principalmente na hora que aparece no meio da Revolução de Pernambuco um movimento que eu tenho muita vontade de estudar. eu preciso estudar muita coisa, entendeu? Mas esse movimento é bacana e eu acho que ele ainda está restrito a Pernambuco, que chama Pedrosada, que é uma revolta negra que inclui libertos e escravizados, comandada por um negro, que é o Pedroso, que é um militar, que ocupa, toma posse do Recife. E aí ela tem um traço, que é o traço que me interessa. É a primeira vez, eu acho, eu tenho que confirmar isso, que você vai ter a influência da Revolução do Haiti num movimento no Brasil. A garotada em Olinda, na época, saía cantando pelas ruas umas musiquinhas que eles faziam em homenagem aos heróis do Haiti. Então, está samba. Então, isso força a república, que república é essa? Isso vai forçar. A Pedrosada vai escancarar para o republicanismo, para a tradição republicana brasileira, como é que ela vai lidar com a questão, vai colocar em pauta a questão do abolicionismo, como os poetas da conjuração mineira colocaram em pauta a questão da escravidão. E aí a parte da conjuração falava não, mas nós não vamos mexer com isso, porque como é que vão ficar? Como é que vai ficar a produção econômica nas minas se nós acabarmos com a escravidão? Essa discussão está nos altos da devassa. Então, repara, tem uma coisa rica acontecendo aí que é essa tensão e que vai nos ensinar a pensar tanto a questão da liberdade quanto a questão da igualdade e que vai fazer a formulação contemporânea, moderna e contemporânea, de que a república tem que ser democrática e a democracia precisa ser republicana. Porque, se a democracia não for republicana, ela perde a dimensão cívica, ela perde a dimensão do bem comum, ela corre o risco, ela pode se transformar na tirania da maioria, como diria o nosso amigo Tochevilli, porque ela perdeu a dimensão da liberdade e só a igualdade você corre o risco de chegar à tirania da maioria. Então, tem uma combinação entre república e democracia que nós precisamos explorar no Brasil, e principalmente agora, porque andei pensando uma coisa que é o seguinte, e os estudantes gostam dessa discussão, eu acho. Tem uma questão que, quem tinha dúvida de como morrem as democracias já sabe como é que elas morrem desde o dia 7 de setembro, certo? Então, acho que a gente precisa começar a discutir agora, então a gente já sabe como é que morre a democracia e como é que ela renasce. Eu acho que a pauta da nossa discussão, acho que a gente devia dar um cavalo de pau na discussão e pensar o seguinte, como renascem as democracias? Nas democracias, não sei, mas a nossa. Ao fazer essa discussão, nós temos que pensar que a república tem que ser democrática, a democracia tem que ser republicana. Ela renasce, inclusive, com essa conversa, eu acho. Eu acho que a gente precisa dar um cavalo de pau na pauta, porque senão nós vamos ficar presos a uma negatividade que nos impede de pensar o Brasil. Não se pensa o Brasil só pela negativa, não se pensa o Brasil pela negativa e não se pensa o Brasil só na chave da tirania. Tudo bem que a gente não vai contar isso para ninguém, porque mineiro fazer alguma elogia a Madi Andrade não vai ficar bom, mas Madi Andrade falava uma coisa que eu acho muito legal. Eu preciso ver se o Drummond não falou algo igual para eu poder citar o Drummond. Mas o Madi Andrade dizia assim, o Brasil não é uma coisa ou outra, ele é uma coisa e outra. Então, essa tensão entre a sociedade escravista, fundada na escravidão, hierárquica, autoritária e violenta, e uma história deslumbrante de luta pela liberdade e pela democracia, é muito importante para que a gente possa pensar o brasileiro que nós somos e que nós queremos ser. Então, acho que está... Eu estou roubando essa ideia de como é que a gente vai... como renasce as democracias, de uma coisa que quem fez foi o Caio Graco, o filho do Caio Prado Júnior, que era editor da Brasiliense na época da luta pelas liberdades democráticas, se meteu até a raiz do cabelo na luta. Ele que inventou aquela coisa de vamos usar o amarelo, e aí ele falava assim, vamos usar o amarelo porque é alegre como um girassol. Não tinha? Ele não estava evocando a bandeira do Brasil. O amarelo das diretas é alegre como um girassol. A gente queria trazer... A gente, a minha pretensão, eles lá que estavam pensando isso queriam trazer essa dimensão da festa. Tanto que o Caio arrumou uma coisa incrível na época, que era o dragão das diretas. O dragão das diretas era sensacional. Ele chamou um artista plástico que fez um dragão de papel e que precisava entrar nove pessoas para fazer o bicho andar. e ele saía rodopiando no meio da rua, nas manifestações, e era o dragão das diretas. E aí o Caio Graco, ele era editor da Brasiliense, e ele fez um livro que eu acho... Ele fez um livro que chama... Eu acho que ele estava agitando em várias áreas a discussão da democracia, das liberdades democráticas, e uma delas... Porque é um livro que visivelmente foi encomendado. Ele pegou quatro intelectuais e fez um livro que chama Como Renasce a Democracia, que foi publicado lá. Então, vamos roubar a ideia do Caio. Ele não vai importar, o Caio Graco, da gente roubar essa ideia dele hoje. E acho que a gente precisa discutir exatamente isso. Como é que renasce a nossa democracia? Vamos dar um cavalo de pau nessa discussão, porque, senão, a operação do historiador vai ser sempre pela negatividade. O que a história do Brasil está dizendo é que, como morre, a gente sabe, o Brasil não é só essa sociedade hierárquica e autoritária, embora seja, o Brasil é uma coisa e outra, e nós estamos perdendo a outra. Nós estamos vendo um lado só, eu acho. Não sei se estou falando besteira, mas acho que está na hora de pensar como é que renasce esse negócio. E aí trazer a república, entendeu? Ele é fácil, porque ele está... E isso tem tudo a ver com a nossa formação. Ao longo do tempo, quer dizer, é muito mais fácil eu ficar dizendo olha, mas eles foram derrotados, olha, mas isso não teve, olha como é que nós somos menos, sabe? Essa negatividade, olha como é que nós somos menos, somos menos coisa nenhuma. Nós somos o que somos. e o que somos não é pouca coisa. Ao mesmo tempo, se você compara com a história da Revolução Americana ou com a história europeia, não é assim. Nós aqui estávamos, sabe, fazendo coisas horríveis e eles lá, todo bonitão, tudo democrático. Pô, os Estados Unidos precisou de uma guerra civil e 30 anos para criar os direitos civis. teve uma guerra de secessão e depois você tem os primeiros 30 anos, os primeiros 30 anos do século XX, metade do século XX, com uma luta enorme para a criação dos direitos civis. Não é fácil construir a liberdade. Então, eu penso que, quando a gente começa a trabalhar com a historiografia da catástrofe ou a historiografia da derrota, nós perdemos a oportunidade de pensar o país, de pensar quem nós somos. E é uma coisa muito desrespeitosa, na minha opinião, com aqueles personagens do passado que, com as armas que eles tinham e no tempo que lhes foi dado viver, porque eles não viveram no nosso tempo, eles viveram no tempo deles, e o tempo deles tem determinadas coisas que não dá para pensar, esses caras pagaram caro. Pagaram caro. Outro dia eu ouvi um historiador dizendo assim, ah, mas a conjuração baiana morreu mais gente que a mineira. Eu falei, mas não falei nada. Mas fiquei pensando assim, pô, mas eu não posso contar a luta pela liberdade pelo nome de morte. Porque eu ia, na hora eu fiquei tão furiosa assim, que falei, vou intervir, porque é um absurdo, porque é Cláudio Manuel da Costa. Eu falei, cara, eu não posso cair nessa armadilha. Onde já se viu? Eu estou embarcando na ideia de que é possível. Não é assim que a gente analisa a luta pela liberdade ou pela igualdade. Mas é mais fácil. O Luiz Eduardo Soares tem um argumento, tem um historiador muito bom nos Estados Unidos brasileiros, que é o Bruno Carvalho. Quem achou isso no Luiz Eduardo foi o Bruno. Mas o Bruno, ele mostra lá como o Luiz Eduardo vai analisando e diz que nós, que existe na cultura política brasileira, existe um viés, um caminho muito confortável, que é dizer que não sou eu, eu não sou o responsável por isso. Eu tenho pensado muito nisso, e o Bruno escreveu um texto ótimo sobre isso, e o João Moreira Salles também escreveu um texto muito bom, porque ele viu uma pichação no Rio de Janeiro, num muro, que dizia, não fui eu. E aí o João Moreira Salles e o Bruno fizeram esse texto. E aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, mas então dá para entender muito bem como é que hoje uma fatia da sociedade brasileira que apoia tão fortemente a presidência do Bolsonaro utiliza desse recurso para dizer que não fui eu. Então eu não sou responsável pelo racismo, eu não tenho responsabilidade nenhuma por nada. Guardadas as devidas proporções e com outro viés ideológico, nossa historiografia de vez em quando usa essa ideia de que não fui eu, a catástrofe, a negatividade, é como se ela me absolvesse de determinadas questões para a história, entendeu? Não fui eu. Minha participação foi muito limitada. Fiz umas pesquisas muito limitadas sobre 1964 por conta do trabalho que eu tinha escrito e por conta do conhecimento que eu tinha para o trabalho do René Dreyfus. Então foi muito limitada a minha participação. Então acho que talvez eu não seja a melhor pessoa para falar da Comissão da Verdade. A outra ponta foi tentar ajudar no sentido de localizar os documentos, de localizar os arquivos dos órgãos de repressão e da comunidade de informações, que depois até o resultado... E aí eu aprendi a trabalhar junto com jornalistas e me dei conta de como é rico para a história, para o historiador se reunir, porque são dois olhares diferentes e que ajudam muito a ver o passado. Então o resultado disso, o Lucas Figueiredo fez um livro que se chama Lugar Nenhum e a percepção de que existem muitos silêncios em torno da história, em torno da ditadura, e que esses silêncios precisam ser quebrados, e o historiador tem um compromisso com isso, é que fez com que a Companhia das Letras criasse a coleção dos arquivos da ditadura. E eu participo dessa coleção, eu coordeno, faço a coordenação acadêmica. Então, os arquivos da repressão política, que nós chamamos, essa coleção funcionou, ela tem funcionado de uma forma muito... tem sido uma boa ferramenta para que a gente possa chamar as pessoas a contar as histórias, quebrar os silêncios da ditadura, porque a ditadura vive muito esse silêncio. Mas o historiador pensa sempre o seguinte, eu não posso quebrar de um lado só, o historiador tem que perguntar sempre, a história pergunta sempre. E quanto mais nós conseguirmos explorar esse tempo, mais rico será a cultura política democrática que se formará a partir daí. Entendeu? Porque quanto menos silêncio houver, melhor para que as pessoas possam tomar suas decisões, fazer suas escolhas hoje. Então, elas precisam saber. E elas precisam saber de coisas que ninguém sabe até hoje, que, por exemplo, nós temos historiografia rica sobre a ditadura, que trata dos camponeses, tal, tal, tal. Ela não trata das populações indígenas. Repara. Eu posso até estar falando uma bobagem, mas eu acho que não. O grande livro sobre o que aconteceu com os povos indígenas no período da ditadura é do Rubens Valente, que é um jornalista que chama Flechas Fuzis, que está nessa coleção da Companhia das Letras. Mas uma bibliografia ampla, como nós temos, sobre outros aspectos da memória da ditadura, sobre o que aconteceu com as populações indígenas, eu acho que não tem. Sobre a população LGBT, é legal. Eu infernizei a vida do Renan Quinalha nessa coleção, que fez esse livro, que eu dizia, vamos para o contexto, olha aqui, tem que ver isso, temos que pensar, fizemos... Foi muito legal, aprendi demais com ele. E o livro ficou uma beleza, porque é uma coisa que... É uma história que você se surpreende, você fala, ó, na hora que você lê, por aí vai. Então, acho que a coleção cumpre um pouco esse papel de tentar julgar a luz e quebrar os silêncios para que a gente possa construir a liberdade. Porque um problema do Brasil, talvez, o grande erro do período da redemocratização, a minha aposta seria, nós pensamos que nós investimos muito, a partir da Constituição de 88, nas instituições democráticas, muito na democracia como uma prática política, eleições e tal, e nos esquecemos de investir na cultura democrática. Nós nos esquecemos que a democracia tem uma outra... Tem três pernas, e uma delas é a cultura democrática, o modo de viver numa sociedade, também, como diria, foi o que espantou o Toqueville no Democracia na América. E aí, olha só, uma sociedade, como diz lá o Joaquim Nabuco, é uma sociedade, a única instituição que nós temos é a escravidão, fundadora. Nós somos fundados na escravidão. E aí diz o Joaquim Nabuco, isso aí gera uma sociedade que é hierárquica, violenta, autoritária, desigual. Como é que nós resolvemos esse problema? Nós criamos uma camada, uma epiderme civilizatória. E ele diz, essa epiderme civilizatória, de valores civilizatórios, é a nossa ficção engenhosa de nação. Eu acho que ele está falando da gente hoje. Ele viu o futuro. O historiador não pode falar isso, mas ele viu o futuro. Então, essa epiderme se rompeu. Nós perdemos, olhando para o que o Joaquim Nabuco está dizendo para mim hoje, eu fico pensando, nós perdemos, nesses 30 anos, nós perdemos a oportunidade de ir além da epiderme civilizatória, construindo uma cultura, estimulando a construção de uma cultura democrática no país. Então, não é à toa que foi possível destampar. A epiderme se rompeu e saiu o fundo recessivo da sociedade. Nós perdemos essa, a construção dessa cultura. Vão ter que voltar a isso na nossa... Como é que renascem as democracias. Era bom a gente olhar para os nossos erros nesses últimos anos. Mas valia a pena a gente pensar também que, se perdemos essa oportunidade, uma das ferramentas para construir uma cultura democrática no país é que a história desse país não traga silêncios. Quanto mais as pessoas conhecerem, e elas gostam de história, se a história for bem contada e for bem construída, o pessoal gosta. O pessoal que eu falo, as pessoas do mundo real, entendeu? A sociedade gosta. Ela sabe, ela fala... Eu fui outro dia, eu estava em uma fila da vacina, e aí umas pessoas falaram... Eu tinha acabado de participar de uma série sobre a independência do Brasil e falando da Conjuração Mineira, tinha participado de um evento sobre a Conjuração Mineira na televisão, e aí umas pessoas na fila falaram... Eu achei assim o máximo, mas tudo bem. Olha o que o povo falou. Professora, eu vi a senhora falando, ela só... Fiquei orgulhosa do Tiradentes, porque nós estávamos aqui em Minas, então... Aí eu achei o máximo, nego ficar orgulhoso do Tiradentes, porque eu falei que o Tiradentes era bacana, porque a pessoa não conhecia tanto sobre o Tiradentes. Achei que o Tiradentes era um cara meio bobo. Não é não, não é, professora? Aquela história sua de que ele paquerava as moças, então, sabe? Fazia proselitismo político namorando as moças, e aí a pessoa falou... Aí outras pessoas falaram assim, pois é, achei que aquilo ali era aquilo que a senhora falou era mentira. Aí fui lá, comprei o livro, e não é que é verdade. Entendeu? Então, é porque a história é bacana, tem horas que parece que é mentira mesmo, não é? Tem horas que parece que é ficção. É muito mais legal do que a ficção, se você pensar. E eu acho que isso é importante para as pessoas, porque eu acredito que seja uma boa ferramenta para que a gente construa, para que nos ajude a construir essa cultura democrática. E romper com silêncios da história e com silêncios, claro, da ditadura, é fundamental para que a gente faça isso. mas eu acho que vale muito a pena e ficar perguntando. A história pergunta sempre. A história tem duas características. Essa, ela pergunta sempre, na minha opinião, e um poema que o Drummond fez para o historiador, que ele fala, veio para revirar o tempo, não sei o quê, um poema pouco conhecido que o Drummond fez. E aí ele fala horas tantas que o historiador é rancoroso. Aí a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei, mas não acredito que o Drummond está xingando o historiador. Ele está xingando nada. É rancoroso mesmo, quer dizer, a gente fica ali remoendo aquele tempo e aquele momento até poder entender um pouco do que era aquela história. que o Drummond fez. que o Drummond fez.